amigo seja bem vindo a mais um vídeo direto aqui da feicom 2023 você conhece essa marca sata bem aqui encontrei ferramentas interessantes dessa marca vamos dar uma olhadinha algumas coisas que tem as lanternas sata vamos dar uma olhada aqui ó uma coisa interessante dessa lanterna é o seguinte ó tem imã pessoal rapaz e o imã forte bem potente ó olha só agora mais interessante ainda que isso é o seguinte ó como é que solta aqui perguntar o amigo acho que puxa pra baixo solta usa a mesma base com a mesma bateria e troca trocou são diversas diversos pontos aqui ó utilizar é porque a bateria já está há mais tempo aí então pega e troca facilmente esse tipo aqui por essa olha só interessante né a bateria filha né além dessas lanternas olha só a linha de ferramentas todas completas que eles têm multímetros aqui tá uma barulheira pessoal que aqui é o segmento da construção civil estão fazendo utilização de ferramentas aqui ó roupa agora vamos dar uma olhada nas ferramentas manuais em agora vamos dar uma olhada nas ferramentas manuais já vou fazer uma pesquisa aqui porque preciso comprar ferramentas para os cursos cursos viga lá né e vou ter que dar uma olhada também ó linha de ferramentas manuais alicate todos os tipos alicates universais alicate para eletrofista todo tipo de ferramenta eu não conhecia essa marca agora tô conhecendo aqui na feitão 2023 e vamos ver o que que tem mais por aqui vamos dar uma volta em todo o stand junão que é o zé garrafim que tá fazendo a gravação vamos dar uma olhada em todo o stand todo tipo de soquete ferramentas manuais tem a linha completa bem agora vou pedir mais informações né algum representante aqui do local para que possa informar que que pode nos passar aqui de informações ó tô fazendo a demonstração ali também não é brocas acessórios todo tipo de material tudo bom meu amigo poderia passar alguma informação pra gente tudo bom ou não tem um canal no youtube fazendo um videozinho não conhecia a ferramenta aí posso colocar não conheço essa marca de ferramenta como é que a gente faz para encontrar essa ferramenta lá para o rio de janeiro nós trabalhamos os lojistas normalmente nós temos os distribuidores a gente não costuma falar os nomes sim mas já tem distribuidores em diversas regiões de diversas regiões todo o território nacional nós temos então se você for da refrigeração muitos lojistas me acompanham também então como é que eles fazem para poder entrar em contato com a sata para nós temos o site sata.com.br o br ou grupo apex também grupo apex grupo apex Apex tool group Apex tool group Apex tool group ah então temos as ferramentas achei interessante que toda a linha de ferramentas manuais além das ferramentas manuais algumas ferramentas voltadas para a área de eletricidade acessórios cortadores de tubo cortadores de tubo isso cortador de tubo cortador de tubo chaves catraca tubo sata tubo da esse aí mais tubo pvc não ou também corta cobre não esse corta cobre e corta alumínio também alumínio também mais do que e toda a linha de acessórios também a linha de chaves né é uma linha com aço cromobanádio tá cromada e polida garantia vitalícia olha só as ferramentas garantia vitalícia então para vocês que tinham aí assim como eu duas marcas geralmente aí como referência rapaz tô impressionado aqui com a qualidade das ferramentas que eu tô encontrando e agora pra quem não sabe né a belzer a belzer a belzer agora é sata rapaz mostra isso aí regional olha aí a belzer agora é sata aqui tem um amigo que eu encontrei no outro stand ele falou você conhece a marca sata eu falei não eu só uso belzer ou uma outra marca aí aí ele falou conhece lá agora então eu uso já é a mesma ferramenta né então a belzer agora ela é sata então a gente só vai ter sata ah então muito bom conhecer as ferramentas sata agora o grupo Apex ele pega várias marcas tem várias marcas de ferramentas nós somos donos da Lufkin que são as treinos mais vendidas no Brasil é a Lufkin nós somos donos da KIF que são limas KIF e as limas crescentes microton que são a mesma lima a mesma fábrica aqui em Sorocaba no estado de São Paulo ah então ferramentas para diversos segmentos né diversos segmentos e a sata hoje ela tem ferramentas para montar um off center tudo com ferramentas da sata em breve nós estaremos na automec também envolvendo na feira do mecânico vou estar presente também vem visitar novamente vocês na automec é um seu público e agora já encontrei a ferramenta que vai constar agora lá no curso Viga nos treinamentos agora já encontrei a ferramenta para estar lá nos laboratórios tanto de refrigeração e climatização e vou pegar aqui o contato para poder adquirir as ferramentas e algum distribuidor no Rio de Janeiro e agora vi que tem distribuidor em todo o Brasil então quiser conhecer mais um pouquinho das ferramentas sata aqui na descrição eu vou colocar o site vou colocar as informações que eu consegui colher para vocês e quero te agradecer a Dilson né Edilson eu sou Edilson eu sou Edilson técnico da região Campinas interior uma parte do interior e uma parte da capital de São Paulo sou de bola um abraço e até o próximo vídeo com mais novidades direto da Feiton 2023